Servus, Grusgot, Alex Stahl, teologia do alemão, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu quero falar com você a respeito de teologia e saúde mental. Gente, esse tema é quente, eu sei, e muitas vezes ele pega pra gente e não é porque eu passei por depressão, coisa assim, em outro momento a gente pode falar sobre esse assunto. Mas tem tudo a ver com o nosso estudo das escrituras, estudo da teologia, como a gente ensina a teologia, como isso mexe com a nossa cabeça. Gente, é enorme a quantidade de pessoas que querem aprender teologia e tem uma dificuldade imensa quando vem outros fazendo o mesmo. Eu mesmo, vou dizer assim, bem sincero, já parei muitas vezes de produzir aqui no meu canal, você pode ver que tem um hiato enorme entre esses vídeos que eu tô fazendo agora e os últimos que eu fiz. E claro que, óbvio, tem demandas de igreja no meio, tem demandas de família no meio, mas o maior problema não são as demandas, ou não foram as demandas da igreja, ou do ministério, ou da família. Foram as demandas da minha própria cabeça. Sim, eu digo isso porque muitas vezes eu me cobrei que eu deveria me comunicar como fulano, que eu deveria fazer vídeos com a frequência de Beltrano, que eu deveria ter a precisão de pegar temas quentes, como o outro faz. Eu estava preso porque eu queria ser como o outro, essa é a verdade, tá? E foi libertador perceber que eu não preciso ser outra pessoa além daquela que eu sou. E dar graças a Deus porque Deus me fez assim e isso é bom, tá? A gente às vezes tem que ler o livro de Gênesis meio pessoalista, assim, o Gênesis 1, assim, às vezes meio que pra si mesmo e dizer, cara, Deus te fez muito bom, tá? E sim, o pecado, óbvio que tem uma série de consequências e essa de nos pegar a nossa saúde mental e de muitas coisas serem gatilhos pra gente se auto-boicotar e não fazer as coisas procrastinar e ter uma série de problemas assim. É claro que é consequência do pecado, mas lembra que Deus te fez muito bom, tá? Vírgula, isso aqui não é vídeo de coach. É, coach a gente trata em outro episódio, deixa pra lá agora. Fato é que muito daquilo que a gente ouve por aí de estratégia de marketing, a gente acaba aplicando pra nossa vida, tá? Marketing agora num sentido até negativo, eu vou dizer. Acaba aplicando pra nossa vida e tem aí mais dificuldades. Aquilo que te traz uma ansiedade, te traz uma preocupação extra porque você quer produzir com determinada frequência, você quer estar presente nas redes com certa frequência, você quer números, você quer seguidores, você quer curtidas. E, gente, não adianta dizer, ah, não, isso não me importa, sabe? Na prática, a gente acaba pegando o celular e ficar ali olhando pra ver se o pessoal viu o vídeo, pra ver se o pessoal comentou, pra ver se o pessoal deu o feedback. É quase que instintivo isso e, claro, gente, a rede social, as redes sociais foram construídas pra que você se vicie nesse feedback. Então, é natural que isso aconteça. É ruim, mas é natural que isso aconteça. Então, o que a gente precisa é parar, respirar fundo e lembrar que você não está aqui por reforço positivo, tá? Você não está aqui pra simplesmente se autossatisfazer. Se você assume uma função de comunicar o evangelho através de redes sociais, significa o mesmo princípio que vale pra falar de Jesus pra outras pessoas em qualquer outro ambiente. Significa que você está falando com pessoas. E você deve falar com pessoas a partir da sua própria vivência de fé, a partir da sua própria experiência com Deus e a partir da sua própria teologia. Então, não tente ser outra pessoa, tá? Não tente ser alguém que você não é na frente de uma câmera ou atrás de um perfil de rede social. Isso não ajuda ninguém, nem mesmo você. É um grande fake que a gente constrói pra estar na internet. Então, tome cuidado com isso. A segunda coisa, além desse buscar ser você mesmo na internet, da maneira com que Deus te deu dons e capacidades, também respeite seus limites. Saiba o quanto você pode dar, tá? Tem gente que está de boas em produzir todo dia. Mas por quê? Porque essas pessoas já se programaram, essas pessoas pensaram, essas pessoas têm uma agenda, elas construíram isso ao longo do tempo. Então, não fique naquela neura de eu tenho que fazer, gente, meu. Eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer todo dia. Eu pensei pra mim, assim, vou tentar, nessa caminhada que eu estou fazendo agora, postar um vídeo por semana. Vou tentar postar um vídeo por semana e vamos ver se eu consigo, se isso é factível dentro do meu tempo, da minha agenda, das minhas condições. Isso tem sido legal porque os temas surgem ao longo da semana com certa naturalidade, eu consigo pensar neles e eu consigo trazer eles aqui com naturalidade. Naturalidade, eu digo assim, porque eles foram trabalhados em mim, sabe? Eu não fiquei correndo atrás, meu Deus, eu preciso produzir pro meu canal porque as pessoas estão desesperadas pelo meu conteúdo. Não, tá? Para, respira. E aí a gente consegue falar sobre aquilo que a gente viveu ao longo da semana com Deus. É isso, tá? E mesmo se eu for falar de um artigo do dicionário de Lutero, e mesmo que eu for fazer um mini dicionário de teologia sistemática, sei lá, se interessa pra vocês isso. Mesmo se for isso, eu vou ter pensado ao longo da semana sobre esse assunto e eu vou poder trazer mastigado pra você. Algo que fez sentido pra mim e pode fazer sentido pra você. Tá? Então, assim, também no seu aprendizado de teologia, ou pra você que prega, pra você que ensina na igreja local, também não fica nessa neura de eu tenho que fazer mais, meu Deus, eu preciso mandar mensagens de WhatsApp infinitas, Instagram infinitos, stories todos os dias. E eu estou ficando louco porque não estou conseguindo fazer tudo isso e a gente fica mesmo, tá? Então, planeja, pensa bem o que você está fazendo. Faz dentro do seu tempo, das suas condições algo que não te consuma, não acabe com a sua vida. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma, tá? Jesus já disse isso. Então, vamos com calma, tá? Então, esse aqui é o meu recomeço. Você está acompanhando o meu terceiro vídeo desse tentativa de recomeço, tá? Tentando produzir uma vez por semana e feliz por isso. E que Deus me conceda graça pra eu continuar, tá? Então, se você tem tido experiências negativas com internet ou positivas com internet, eu quero convidar você a participar dessa conversa aqui nos comentários. Então, por favor, comenta aqui como é que tem sido pra você aprender sobre Bíblia e teologia e fé cristã através das redes. Como é que tem sido isso pra você? Tem sido uma experiência positiva, negativa? Por quê? Como? Você tem ensinado através de redes, tem trabalhado na internet, talvez seu tema seja outro, seu nicho seja outro de trabalho. Como é que isso tem se consumido? Como você tem encontrado ferramentas também na escritura, também na comunidade cristã local pra lidar com essas situações? Então, deixa aí nos comentários, vamos interagir, vamos conversar. E por que não levar esse assunto pro canal do Telegram? Então, aqui nos comentários, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter o link pro meu canal do Telegram. Quem sabe a gente puxa esse papo pra lá, tá? Ia ser bem legal. Então, espero te ver semana que vem na segunda-feira aqui no meu canal, tá? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.